Ronaldo Souza pelo Instagram. Ciro Gomes, recentemente vi fotos de você conversando muito sorridente com Bolsonaro na Band. De que lado o senhor está afinal? Eu estou do lado que sempre estive, a vida inteira, toda a vida, do lado do povo brasileiro. Agora, eu não sei qual é o tipo de educação política que você condena ou aprecia. Por sorteio, Bolsonaro ficou do meu lado. Então, eu cheguei, dei um abraço afetuoso no Lula, desejei felicidade para ele no debate. Em seguida, fui no professor Dávila, dei um abraço nele, desejei boa sorte, você está estranhando nos debates, vá com calma, pegue leve, fiz uma brincadeirinha. Depois, dei um abraço na Simone, na Simone Tebet, de quem eu sou amigo. Depois, dei um abraço na senadora Soraya, desejei boa sorte para ela. Cumprimentei o Bolsonaro de mão e ele falou no meu ouvido, ô, Ciro, será que vai deixar o Lula voltar? Isso é problema seu, renuncia que eu derroto ele. Foi isso que eu... Foi isso que nós dissemos. A propósito, a propósito, antes de começar o debate, antes de começar o debate, aí, pessoal, vamos pegar leve que eu sou candidato a presidente da Associação dos Candidatos, eu quero o voto de todos vocês para mim. Eu sou assim, sabe, eu detesto ódio, eu tenho horror, horror a paixão despolitizada, eu não pessoalizo as minhas relações, sabe, e eu não tenho ódio de ninguém e, portanto, eu cumprimento qualquer pessoa que queira conversar comigo sem nenhum problema. Agora, daí para frente, meu irmão, eu sou uma pessoa que disse, por exemplo, naquele debate, o que o Lula avacalhou-se. O Bolsonaro foi para cima do Lula denunciando corrupção e o Lula escapuliu de banda, todo enfraquecido, todo mundo viu isso, eu mesmo constrangi. E eu fui para cima do Bolsonaro e disse, você corrompeu suas esposas e seus filhos. Tem coisa mais dura do que alguém dizer? Fui eu que disse, não foi o Lula. Sabe por quê? Porque o Lula não tem moral para enfrentar o Bolsonaro e eu tenho. Obrigado. Obrigado.